A Daiane Oliveira, ela também preparou pra gente uma reportagem trazendo mais informações sobre a vacinação para os grupos prioritários, já que Três Lagoas recebeu nova remessa da vacina. Vamos acompanhar. O município recebeu 3.760 doses. Deste total, 2.380 são da marca AstraZeneca e 1.380 da Pfizer. Agora, abre a vacinação para outros grupos considerados prioritários. Esta é a 23ª remessa de doses imunizantes contra a Covid-19 que Três Lagoas recebeu. Com a nova remessa, a Prefeitura continua a vacinação para pessoas acima de 18 anos com comorbidades que estejam elencadas no Plano Nacional de Imunização. E passa a vacinar, a partir de hoje, pessoas acima de 50 anos de idade em todas as unidades de saúde. A saúde vai aplicar a segunda dose para quem recebeu a primeira da AstraZeneca até o dia 31 de março deste ano. Este grupo deve procurar, a partir de sexta-feira, uma das unidades públicas de saúde. A partir desta sexta-feira, a vacinação será também para pessoas em situação de rua que tenham entre 18 e 59 anos de idade. E ela será administrada no Centro Pop, localizado na rua Protássio Garcia Leal, número 1025, no bairro Santa Terezinha. Serão vacinados apenas aqueles que possuam cadastro junto à Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Três Lagoas. Já no sábado, dia 12, das 8 às 11 horas da manhã, na central de imunização, a vacinação será para pessoas com mais de 30 anos que tenham deficiência permanente. E, simultaneamente, no formato drive-thru, a vacinação acontece na sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Para receber a dose do imunizante, é necessário apresentar um laudo médico que ateste a deficiência permanente, bem como uma autodeclaração disponível no portal do site da Prefeitura.